A vida é uma estrada que percorremos e em cada curva encontramos pessoas que nos ajudam a seguir em frente. Entre essas pessoas, a figura materna é uma das mais importantes e marcantes. Mesmo quando a estrada fica difícil, a mãe nos dá forças para continuar e nunca desistir. Por isso, não devemos apenas celebrar as mães do dia das mães, mas sim todos os dias, pois elas são verdadeiras guerreiras que merecem todo o nosso amor e respeito. E nesse dia das mães, Deus possa estar entrando no lar de cada um, na vida de cada um, trazendo laços de amor entre todos. Se você gosta desse tipo de reflexão, você já segue, compartilha o vídeo.